Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu na minha casa, na minha família e quase acabou em tragédia. Naquele dia, de certa forma, eu até me arrependi das minhas escolhas. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Meus pais se separaram, eu ainda era muito jovem. E a minha mãe decidiu voltar lá pro interior dela, um fim de mundo. Eu, na época, tinha 13, 14 anos, já estudava, meu pai tinha uma boa condição financeira. E a minha mãe achou melhor eu ficar com meu pai, pra que eu não mudasse a minha vida, os meus planos e projetos. Pra onde ela iria, não teria oportunidades pra mim. A minha mãe, ela tava bem triste, ela queria ficar sozinha. Ela que decidiu terminar o casamento, porque hoje eu entendo que eu acho que a minha mãe não gostava do meu pai. Ela se casou com ele, mas amava outro homem e depois se arrependeu e, enfim, é outra história. Então, seguimos. Eu, meu pai e uma cuidadora, uma babá, uma senhora que cuidava da nossa casa, cuidava da gente, cuidava de mim com tanto carinho. Eu amava aquela senhorinha. A vida foi seguindo, eu estudava, fazia cursos. Meu pai, sempre aquele pai querido, um pai parceiro. Até que meu pai começou a namorar com a mulher, dois anos depois que a minha mãe se foi. Essa mulher, ela me tratava muito bem. Não era uma madrasta, era uma boa drasta, era um amigo, uma tia. Eu chamava de tia. Ela foi conquistando o ambiente, conquistando o meu pai, ganhou o coração de meu pai através de mim. Até a senhorinha gostava dela. Foi ficando, ficando, ficando e, de repente, essa mulher estava morando com a gente. Uma mulher muito bonita. Muita gente dizia que ela estava com meu pai por interesse, porque meu pai nunca foi aquele gato todo. Mas ela dizia que amava o meu pai loucamente. Ela era uma pessoa humilde, mas muito esforçada. Eu fui me apegando a ela. Me tornei amiga dela. Com um ano, ela morando com a gente, o meu pai não casou com ela no cartório, mas viviam como marido e mulher. Ela tinha tudo. Ela chegou para o meu pai e disse que um irmão dela, que morava no interior, estava precisando conseguir um emprego aqui na cidade, só que não tinha onde ficar. Se meu pai poderia deixar o quartinho do motorista para ele. E meu pai ainda disse, não, quarto de motorista, a casa tem quarto livre, é seu irmão. Eu não conheço ainda, mas eu vou conhecer. Ela disse que era o irmão apenas por parte de pai. Era o que ela dizia. O pai dela foi muito danado, teve várias mulheres. E esse irmão morava bem distante, tinha anos que os dois não se viam, mas tinham contatos pelas redes sociais. Meu pai, com um coração bondoso, incrível, disse, traga esse homem. Pode trazer. Ele vai fazer um curso na área dele, né? Isso que eu puder ajudar, eu ajudo. E depois, se ele não conseguir um emprego na área, eu vejo o que eu faço. E a minha madrasta pulou em cima de meu pai, foi aquela alegria toda, foi aquele amor todo. Eu fiquei feliz. Alguns dias depois, o tal do Matheus, o irmão da minha madrasta, chegou lá em casa. Um homem jovem e muito bonito. Nem parecia um homem do interior. As minhas amigas iam lá pra casa estudar e ficavam desconcentradas, olhando pra esse homem. Ele era um gato. Todo forte, todo bonito. Tinha um sotaquezinho da roça, mas era até um charme. Até eu ficava doida por esse cara, não posso mentir. Mas eu não podia namorar, né? Eu tinha outros objetivos. E ele também nunca deu bola pra mim. A minha madrasta tava feliz, fazia tudo por esse irmão. Ela tratava esse irmão como se fosse uma mãe. A comida dele era colocada no prato, só faltava ela dar na boca. Ele saía um turno pra fazer um curso, voltava no outro turno. Em vez em quando, quando eu não estava estudando nos meus cursos também, eu chegava em casa e ele já tava. Às vezes, eu pegava ele na sala com minha madrasta assistindo televisão, vendo filmes. Quando meu pai chegava, ele evitava estar ali, ele ia logo pro quarto. Ele ficava um pouquinho mais distante. Ele dizia que não queria incomodar. E meu pai, coitado, tentando ser amigo. Final de semana, organizava churrasco, colocava esse homem inserido no nosso grupo. Chamava os amigos, apresentava. Queria que ele realmente ficasse à vontade. Ele tinha tudo. E esse homem foi ficando, ficando e ficando. Até que um dia, eu cheguei do colégio. A diretoria do meu curso me ligou, cancelando o curso que eu teria, um curso de inglês, a tarde toda. E minha madrasta sabia, porque quando eu saí de manhã, eu lembro que ela perguntou. Minha flor, hoje você só chega mais tarde, né? Você tem curso de inglês? Eu queria te convidar pra gente ir no cinema, mas vamos marcar pra outra semana. Eu, tá bom, tia, a gente marca sim. Mas hoje eu só chego mais tarde. Ok. Ela estava ciente disso. Quando eu voltei pra casa, eu não contei pra ninguém. Não tinha porquê. Foi quando eu cheguei em casa, não vi ninguém na sala. E quando eu passei pelo corredor, eu ouvi um barulho dentro do quarto do irmão da minha madrasta. A minha madrasta estava lá dentro com ele. Nem a senhorinha estava lá em casa nesse dia, gente. O que é que minha madrasta fez? O que é que ela estava fazendo? Eu não era mais criança. Eu entendi muito bem. Gente, eu pensei, como é que pode ela com o próprio irmão tendo relações íntimas? E eu ouvia o gemido dela chamando pelo nome do irmão e o irmão fazendo ali o serviço vucu-vucu. Eu pensei, e agora? O que é que eu faço, meu Deus? Meu pai não merece isso. Não merece. Fiquei um tempinho ali. Disfacei. E depois de um tempo eu fui lá para o nosso quintal deixando as horas passarem. quando já estava no horário normal eu ouvi uma movimentação na casa entrei cheguei como se eu tivesse chegado naquele momento o irmão dela nem estava lá em casa nesse horário. Minha madrasta estava feliz como sempre. Ali eu perdi toda a admiração que eu tinha por aquela mulher. Toda. Toda, toda, toda. eu entrei no quarto dele sem ela ver ele não estava em casa. E quando eu entrei no banheiro levantei a tampa do balde do lixo tinham dois pacotes de preservativo abertos e aquela porcaria lá usada, amarrada dentro do vaso. Eles nem se preocuparam em dar fim logo naquilo. Claro, meu pai nunca iria imaginar, né? O que é que meu pai faria olhando o balde de lixo do quarto do cunhado? E se visse ele ia pensar que foi alguém que o cara levou para lá. Jamais seria a própria irmã. Correto? Pois bem. Ali eu decidi que meu pai teria que saber da verdade. meu pai teria que descobrir teria que ver alguma forma disso acontecer. E eu simplesmente liguei anonimamente para o meu pai e disse para ele assim na lata o seu cunhado não é quem você imagina e a sua mulher não é essa santa toda. os dois têm um caso investigue. Só falei isso. Meu pai nunca comentou comigo sobre essa ligação. Ele seguiu agindo naturalmente por alguns dias naturalmente. Até que ele em um momento que não tinha ninguém em casa ele organizou um final de semana e todo mundo fora contratou a empresa e colocou câmeras em vários pontos da casa. Câmeras que ninguém tinha como perceber. E um belo dia eu cheguei do colégio e eu só ouvi os gritos aquela confusão dentro de casa. o meu pai tinha finalmente assistido a cena da tal denúncia e ele viu ali ao vivo a mulher e o cunhado fazendo de tudo dentro da casa dele. E diante daquela cena ele largou tudo no trabalho correu para casa ele queria pegá-los pessoalmente e ele fez. Só que o meu pai ele é bem fluente tinha alguns amigos e ele tinha porte de arma e ele foi decidido a acabar com a vida da minha madrasta e do irmão dela amante sei lá e se eu não chegasse o pior tinha acontecido. Quando eu cheguei meu pai estava apontando essa bendita coisa para os dois nervoso nem parecia o meu pai parecia outro homem ele o tal cara só de cueca minha madrasta enrolada na toalha e eu gritava pai por favor não faça isso não acabe com a sua vida paizinho não faça isso eu te amo tanto se eu tenho a mim o que está acontecendo aqui e aí meu pai fez um escândalo essa vagabunda me traindo dentro da minha casa com o próprio irmão filha eu mereço isso filha e a minha madrasta gritando pedindo para que eu fizesse alguma coisa não deixa ele acabar com a minha vida por favor filhinha por favor e eu tentava disfarçar porque eu não queria que meu pai soubesse que eu já sabia nem que ele estivesse noção de que eu tinha armado aquilo tudo eu estava morrendo de medo eu me senti culpada eu vi ali o pior acontecer o pior acontecer quando de repente o irmão da minha infeliz madrasta tentou ir para cima do meu pai em um momento que ele estava conversando comigo se distraiu e o meu pai disparou a bendita ferramenta por sorte pegou no braço de raspão ele ainda caiu e com aquele tiro eu entrei em desespero eu comecei a gritar pai eu vou chamar a polícia eu vou chamar a polícia só que meu pai e a polícia não ia dar em nada se ele acabasse com aqueles dois não daria nada para ele mas graças a Deus o meu pai me ouviu eu sei que meu pai chutou aqueles dois de lá de casa do jeito que eles estavam ele foi até o quarto pegou umas roupas jogou tudo pela janela e eu ainda fui lá fora tentar entender o que estava acontecendo minha madrasta desesperada gritando chorando me pedindo perdão e dizendo que o irmão dela ela nunca foi criada junto apenas por parte de pai como eu já falei sempre foi o grande amor da vida dela mas ela não devia ter feito o que ela fez o correto era ela ter terminado com meu pai e ter assumido o amor com esse irmão mas a sociedade não aceita e blá 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 aquelas coisas eu disse poxa tia mas a senhora vacilou tia meu pai sempre te amou tanto sempre te amou mas siga em frente eu vou conversar com meu pai e eu espero que ele fique bem e que vocês também ainda tinha um dinheirinho lá guardado dei pra ela porque eu fiquei com meu coração apertado sabe eu fiquei com pena dela e ela enrolou um negocinho lá no braço do irmão do grande amor dele não teve nada grave nem quiseram ir pro hospital e eles foram embora dali meu pai me proibiu de ter qualquer contato com ela ele não queria nem que eu desse um oi caso contrário ele me mandaria pra casa da minha mãe eu que não iria bater de frente com meu pai ele estava revoltado com a razão dele e eu não sei o que é que deu isso tudo sabe meu pai me deixou por fora da situação eu só sei que apareceu lá em casa uns amigos dele importante e eu não sei o que é que se deu eu só sei que a minha madrasta eu nunca mais vi nunca mais tive contato e eu me senti um pouco triste com tudo isso sim e até hoje eu oro pra que ela esteja bem e que pra que o irmão dela também sei lá meu pai ficou triste por muito tempo não confiava mais em mulher nenhuma durante anos e hoje graças a Deus ele está com a mulher bem da idade dele uma pessoa muito gente boa e me parece que ele está feliz essa é a minha história Olá meus amores como é que vocês estão espero que bem sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal minha amiga muito obrigada por compartilhar essa história de vida aqui com a gente tá bom meu amor que sufoco que situação que cena de terror isso tudo que você contou pra gente eu imagino o tamanho do seu susto do seu medo do seu desespero e que bom que o seu pai te ouviu e não cometeu uma besteira porque independente da situação da traição eu não acho justo a pessoa traída em meio a toda essa raiva decidir tirar a vida do traidor dos traidores o seu pai ele ficou com muita raiva ele quis agir por impulso acabou que o pior não aconteceu graças a Deus a vida seguiu uma pena que a sua madrasta ela estivesse fazendo esse jogo duplo se relacionando com a grande paixão dela que é esse irmão de criação irmão por metade enfim e do outro lado ela ficava com seu pai pelos benefícios que nunca vale a pena e uma hora essa bomba explodiu você se sentiu culpada por muito tempo mas não se sinta você tentou alertar o seu pai imagina você sempre teve um pai maravilhoso e de repente descobri que ele estava sendo traído dentro da própria casa você ficou sem saber o que fazer e pra você o melhor foi contar pra ele de forma anônima ele tomou as providências dele investigou e comprovou que de fato era verdade e você me disse que nunca contou pro seu pai que foi você que revelou essa bomba pra ele foi a sua escolha que bom meu amor que hoje vocês estão bem estão em paz o seu pai se permitiu recomeçar está feliz novamente e que Deus abençoe a vida de vocês tá bom infelizmente mais uma história de traição que quase acabou em uma tragédia como eu digo não vale a pena e vocês amigos e amigas do canal que história eu fiquei curiosa vocês no lugar da nossa amiga no lugar da filha desse pai traído vocês teriam contado pro seu pai ou faria de conta que nada viu e deixaria tudo acontecer naturalmente conta aqui pra mim que eu vou adorar saber eu espero que vocês fiquem bem se cuidem beijos de luz tchau tchau tchau